Boa tarde, minha irmãs. Nunca muito me soube fazer um vídeo para falar de François. Vou fazer um vídeo curto de um minuto, porque eu não brinco com o assunto. Mas o assunto é muito sério. A minha irmã, a Fato Fofa, não teve a troca de ideias, mas nós estamos em Júbio também, e o áudio não é uma outra vertente. Nós estamos em Júbio de uma outra maneira. Porque nós não achamos como é o áudio e vaza com muita facilidade. E nós estamos em Júbio também com muita facilidade. Eu nunca sabia como é que o Feliciano conseguiu. Mas provavelmente ainda que sentem ele, que nós estamos em Júbio também. E nós estamos em Júbio também. Porque se eu não ouço em Júbio, François, que é alguém que não é pequeno, em momento algum, é mencionado a gente que está com o marco, e só com o embalo. É tentar só cumprir a gente que está com o marco. É mencionado o nome de novo Dionísio Pereira, é chamado o nome de Bocha Tandê, e principalmente esse partido. Porque esse partido, ainda o civil comando, perece e tem aqui fama de comum. É testar na governação, sim, é ganho e lixo. Então, para que é que não pensa? Se calhar é fala e para criar instabilidade própria dentro de seu partido. E para criar mesmo rotura dentro de seu partido, rompimento dentro de seu partido. Para, porque na hora de falar com o mar, se socorrer com o mar, ainda mais no meio de interesse de PRS. Logo isso, esse é o que pode originar na partido. Para a gente, tudo vira contra dias, principalmente, contra a direção de dias. Para a gente, na maioria, o papá apoia se socorreram. Porque o cara que nasce de Akuma, se não apoia se socorreram, se socorreram, se socorreram, se socorreram, a gente não é nomeada. Ou se não apoia se socorreram, se socorreram, se socorreram, a gente não é nomeada. Ninguém não faz com que a gente não está dividida. A gente não sabe, se a gente apoia se socorreram, ou tem que apoiar seu próprio partido. Porque parece que tem aqui fama. Eu gosto só de bem, não é bem bom. Porque é algo de muito estranho, essa que é verdade. É muito estranho. Eu estou sentindo próprio, mas, no momento da gravação, alguém estava me mexendo no telefone. eu não tenho que pensar se que foi uma coisa proposital mesmo, se que fazia o mesmo propósito. Porque é chamando de eu. não é fácil para não começar mais, porque se eu tiver uma luz de pé, se eu não tenho certeza, eu não tenho certeza de se desconfiar de pessoas. De pessoas. será que é áudio e que a pessoa não consegue desconfiar mais ter no sombra e eu vou custar na PRS para você achar uma melhor solução e para você apoiar esse socorro porque você não é dado o poder porque a voz que não é nomeada então a boca de PRS a boca de PAGC a boca de PTG não tomar atenção não tomar atenção porque a gente não contou como a gente está farta de gente que está sopada bem de sua barriga a gente está farta de gente que não afundou a Guiné-Bissão que não é para que o povo a gente está farta e a boa françoal não nos contou ora que vou olhar pássaros na boa é ter na casa a boca de galinha ali o galo conseguiu como buscar por ir boa tio boa lúdia então quieta aquilo é que nós vamos te falar françoal Dias quieta porque a boa é uma coisa que é alguém que não desestabiliza a boa partida é uma coisa que a boa é uma coisa que a gente não vai lidar a boa é uma coisa que a gente está no centro da atenção de Sissoko para abrir guerra contra a boa partida a boa que lhe perde se você não vai falar eu vou parar porque se você colocou tudo o que é que deu a sanguínea tira o el e pior de tudo ainda deu o sabo na mão e eu vou ficar porque se você colocou ainda está com uma se você está com medo em vão então eu vou tomar atenção eu vou parar entregar a boa alma ao demônio e françoal não nos contou se você pensa que eu não vou atacar a direção de Pérez você está muito enganado quem que faz a boa quando eu não ataca diretamente que eu vou ficar descansado porque assim que eu boto a renda se eu não de pé a gente não é muito emocional qualquer coisa não está lenta em vez de não vir atacar meu françoal não tem que vir não atacar Pérez nesse todo mas não a nossa não tem que jogar com inteligência não usa mais cabeça não está de mais para se não analisa a situação não tem que analisar quem que não é alvo de momento para não atacar não tem que jogar com o Pérez não tem que jogar com o Pérez porque não conta com ele a nós não acredita na direção de Fernando Dias e a boa françoal o dado o carro sobre a boa alma entrega a gente está bem livre barato françoal françoal vamos ficar na boca de povo françoal toma cuidado língua só que bota fora de língua a boca não tem mais nada então que ela só que não pode contar para e a boca de pé a gente PTG não tomar atenção alerta porque o que 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 fica cansado de entregar a alma de Pucutem e se recupera a alma o que pode tomar não prestar atenção ao áudio porque nasce e bem muito gordo demais para nós sério e bem com muita facilidade um áudio tão rico assim mas só gente que está com o que mencionaram aqui áudio A intriga é tão fácil para pessoas com o castelo que se sobrou, para que derrotou. Para pessoas que tenham problemas ante eles, eles começam a desconfiar. Nós não começamos a desconfiar de Deus, não desconfiar de pessoas de partido. E pessoas de PRS começam a ter problemas para achar que Fernando Dias está bem para o partido. Porque o castelo que se sobrou e pode ver como ele está bem para o partido. Para mim, Fernando Dias manda a gente que vai governar. Francois. Francois Dias. Para. Eu vou parar. Nós não sabemos como é. Se você sobe como é, a hora que se chama PRS, se chama PTG, eu vou na cura, eu vou trazer uma cachorra. Eu vou falar sobre a pessoa que temos muito. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu quero pensar sobre isso. Eu falo de coisa aqui. Eu digo que em todos os companheiros, eles falam com eu. Se chama, eu vou na cura, eu quero estar bem mais espéril! Eu vou fazer muitas coisas. Eu vou fazer uma pessoa que falo em sujeito. Eu vou fazer uma pessoa que falo de uma pessoa. Eu vou fazer uma pessoa que falo em sua cor. história. Eu não gosto que eu não sei o baquinho que o baquinho. Porque se eu não estou bem contando o baquinho que o baquinho. Mas eu não pera a hora que ele realizou. Mas eu não fico muito atento ao áudio. Porque outros áudios podem vir mais. Não é que ela tenta cumprir metidinhos de P.A.G.C. Não é que ela tenta cumprir metidinhos de P.A.G.C. Não está atento. A direção de Fernando Dias não está indo daqueles. Se você não está mostrando o contrário não está indo daqueles. François Dias, não pode trabalhar com a língua de chuva. E você acha que uma gente que está na pereza é ter uma moção de Kuma. Se você não vai ficar junto daqueles. Se você não vai ficar junto daqueles. Agora, quem vai ficar com a língua de Deus? A vida está em perigo. Quem vai ficar com a língua de Deus? Você vai gostar da minha cabeça. Porque tudo o que se sobrou é sem que está tirando a água. Agora, eu vou comer coisas de se sobrou. E você está sentando a boca. Então, eu vou tomar cuidado que é gente tipo François. Mas outros gente que pega texto na face de intriga. Que pega texto na face para partidos de vida. Porque aquilo é que se sobrou isso. O Mando François é coisa de gente que ela menciona naquele áudio. O áudio não tem que pensar analisar de tudo maneira. Demandas de forma. Não quer pegar só uma forma de como é. Não descobre. Não descobre o quê? Talvez o que nunca descobre está dentro próprio de que é o áudio. Então, eu quero não analisar de tudo, 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 tudo maneira. Não ficar atento aquilo que eu não falo. Você cai na armadilha e jamais pegue aí. Perde-se. Coliga-se. Não fica ligado. Não fica atento com intrigas que não é bem. Porque intrigas não continuam bem. Então, nós temos que estar atento para que a hora que nós chegamos a pessoa falar, não fala. Para nós vai para baixo ataca quem não falaram como eu falaram. Nós temos que ser muito mais inteligente do que conhecer. Inteligência. O que está faltando? Então, não precisa só trabalhar. Porque goste. Não tem só uma guerra assim de ganhar poder, não. Mas não tem guerra de manter o poder que não ganha. Goste guerra que não entende de manter o poder. Porque fofoca é intriga. O que é que eu disse? Guerra na Guiné-Bissau. Eu disse porque o Flávio vinha e falou que o outro fala que o mundo trouxe não tem que acabar aqui. François Aldez vai entrar no clube de fofoqueiros chibatos. Que François Aldez é um panhado supostamente um panhado porque nunca tenho certeza de ser um panhado. Mas vou me falar quem que gravou o que é que culpado? A população conspirada é que culpado? François Aldez que se tem que ainda sabe o fim de rabo assim, eu vou. Se tem que ainda sabe o fim de rabo eu vou. Que ela só como pode falar.